Chuva, na verdade muita chuva tá rolando e eu continuo insistindo em gravar aqui no carro com barulho, com essa porra aqui caindo toda hora Mas gravar na agência não dá, quem conhece a Insane sabe que a galera chega cedo, a galera sai tarde e meu, é muito barulho, não dá, não dá Eu vou tentar, mas eu não prometo, então é mais fácil pra mim no dia a dia falar por aqui, fica muito mais fácil Eu queria falar pra vocês uma palestra que eu assisti do Marcos Scaldelay, vou escrever aqui na verdade o nome, tá bom O nome dele é Marcos Scaldelay, como você pode ver aí, ele é o atual presidente da Bombril e ele tem uma história sensacional Eu convido você na verdade a jogar no Google aí, a procurar a história dele, porque a palestra dele é longa e ele conta a história dele bem detalhadamente Mas resumindo, ele é um cara que veio do interior de São Paulo e estudou publicidade na SPM inclusive, igual eu Ele estudou publicidade lá por investimento de alguns empresários da região dele, da cidade dele, que eu esqueci agora Mas os caras investiram nele porque a família dele não tinha condições de pagar a faculdade, né, quem conhece a SPM sabe que é um investimento meio alto mesmo Mas vale muito a pena E ele tem uma história bem legal de estágios que ele foi enfrentando, foi superando, até ele chegar na Bombril, na área de marketing E ele... é, nossa, acabou a força aqui na região E ele chegar até onde chegou na presidência, um cara relativamente jovem, né, quase 40 anos, menos de 40 anos, jovem E ele conseguir chegar na presidência por puro mérito, isso é muito, muito legal, é uma superação sensacional, assim, que ele teve Deixa eu acender a luz aqui, né Então, e aí ele deu algumas dicas na palestra dele, que ele dá de conselho, 4 conselhos E ele também fez uma reflexão muito legal no final, que eu queria falar um pouco pra vocês Então, passando aqui rapidamente as 4 dicas só pra poder compartilhar com vocês Dica número 1 Ele fala que as pessoas têm que ter visão empreendedora Super apoio Que é empreender, né, pra quem não conhece É muito mais do que você ter um negócio Na verdade é bem diferente, né Empreender é uma postura, é uma atitude Empreender é você tomar a frente das coisas e você fazer acontecer mesmo Diferente de um cara ser empresário, que ele basicamente tem uma empresa, ele pode ter investido e nem atuar na empresa Empreender, então, é uma postura mesmo Então, ele fala que as pessoas têm que ter visão empreendedora Tem que trabalhar em empresas e se sentir parte do negócio E ele até comenta, né Muito mais do que investir a camisa, é você ter empresa no seu DNA Isso é essencial Dica número 2 Senso de urgência Ele fala que as pessoas têm que ter agilidade, né Tem que ser prático, não pode perder o time Senso de urgência é importante e é fundamental pra todo mundo Qualquer cargo, qualquer nível que você esteja numa empresa Senso de urgência é realmente essencial Dica número 3 Brilho nos olhos Essa dica é muito importante e é muito raro achar em pessoas Pessoas que tem brilho no olho, sabe Que ela ama mesmo o que ela faz, que ela tá com tesão E ela vai dar o sangue e fazer acontecer mesmo Isso é bem raro de encontrar Poucas pessoas eu encontrei hoje com brilho nos olhos E as poucas pessoas que a gente encontrou com brilho nos olhos a gente trouxe pra perto Trouxe pra Insane porque é muito raro, né Brilho nos olhos é mais importante do que até conhecimentos técnicos Conhecimento técnico você adquire Nossa, a merda começou a cair já Conhecimento técnico você adquire, mas brilho no olho você nasce, é muito raro E a quarta dica é o nome do livro dele Que eu peguei e comprei, né, o livro dele na palestra Autografado, inclusive Dei o meu livro também no dia, né Lógico, uma troca de livros E essa quarta dica chama 99,9% não é 100% Onde ele se demonstra, ele fala que ele é muito crítico com a equipe dele e principalmente com ele mesmo Então esse tema aí, que é o tema do livro dele, fala muito de crítica, de você ser crítico com você mesmo E você buscar cada vez mais melhorar, melhorar, melhorar Isso é muito legal Isso a gente leva muito na agência também E essas são as quatro dicas E o que ele gerou de reflexão que eu achei mais legal na palestra É que ele faz uma reflexão com a equipe dele Onde ele pergunta pras pessoas se ela não fosse ela na empresa, quem que ela seria Então se você não fosse você na empresa que você trabalha Quem da empresa você seria? Isso é muito legal, né Uma reflexão muito legal Eu comecei a refletir muito sobre isso E tem pessoas que pensam até com cabeça de tipo Ah, eu seria tal pessoa pelo perfil Ou seria tal pessoa pelo conhecimento técnico que ela tem e eu não tenho Ou porque eu gostaria de trabalhar na hora que ela trabalha E meu, tem várias justificativas, isso é muito legal Gera uma reflexão muito legal Então acho que é isso As dicas que eu aprendi com o Marcos Scaldelay foi muito legal E essa reflexão foi sensacional Convido você então a buscar no Google a história dele Vale muito a pena, um cara muito gente boa Humilde, um exemplo de superação E é isso, cabe essas reflexões Comente aqui também o que você achou Desses aprendizados com ele E se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida É só perguntar e dar um like também no canal Que é muito importante Fechou? É nóis Sucesso Vamos que vamos Desculpa o vídeo tremendo de novo, tá Eu prometo que eu vou melhorar isso Por favor Quer dizer, por favor Eu vou melhorar Tchau